Oi gente, tudo bem? Eu queria fazer esse vídeo em homenagem ao meu eu de 10 anos atrás, mais ou menos. Eu lembro claramente que quando eu tava no cursinho, eu perguntei pra um professor de literatura minha quem eram os autores que estavam escrevendo, assim, agora, quem tá vivo aí produzindo livros agora, né? E que talvez a gente estude na escola daqui, sei lá, 30, 40 anos. E ela me deu ali uns dois ou três nomes, mas eu sempre tive muito essa curiosidade no início da minha formação em letras e antes, né, de eu me considerar escritora de fato. Eu não sabia o que que estava se produzindo em literatura agora, aqui agora no Brasil. E eu fiz uma live com a Aline Bake, escritora maravilhosa, que inclusive é uma das escritoras que está produzindo agora. E a gente falou sobre isso, né, sobre quanto tem tanta gente boa produzindo literatura no Brasil e o quanto esses escritores não chegam aos leitores, as pessoas não conhecem quem são esses escritores. Então eu decidi vir aqui fazer uma listinha pra vocês de alguns escritores que eu, na minha modesta opinião, acho que são as pessoas que estão ditando aí a palavra do momento na literatura. e é claro que é só um pitaco meu aqui, eu sou uma crítica literária ainda em formação e é impossível a gente prever o que que vai ficar, o que que vai ser mais esquecido em literatura e esse é um vídeo que talvez a Vitória do passado gostasse de assistir pra entender melhor como é que tá o mundo literário aí, brasileiro, neste momento agora. Se inscrevam aqui no canal, gente, tá tendo muito conteúdo legal, inclusive conteúdos literários. Curtam o vídeo que me ajuda na divulgação e sigam lá no Instagram, arroba fila preferencial. E deixem aqui nos comentários as dicas dos escritores brasileiros que vocês curtem, que vocês acham que deveriam ser mais lidos por todo mundo. A primeira autora da nossa listinha aqui é também uma das minhas favoritas da vida, é a Carola Saavedra. Ela é uma autora nascida no Chile, né? Na verdade, ela não é nascida no Brasil, mas ela veio pra cá muito pequena. Ela venceu o prêmio Raquel de Queiroz com o livro dela, Paisagem com o Dromedário. Aliás, fica a dica, vocês que querem saber quem é que tá escrevendo aí hoje, presta atenção em todos os prêmios que eu vou falar aqui, porque é legal você ir acompanhando quem é que tá ganhando esses prêmios, quem ganhou nos últimos anos e tudo mais. Ela foi também finalista do São Paulo de Literatura, ó, e mais um, e do Jabuti, que é o Oscar aí, como se fosse o Oscar, digamos, da literatura, em 2018 com o livro Com Armas Sonolentas, que é a dica aqui. Eu vou indicar um livro de cada autor, né, dos que eu já li deles. E a minha dica da Carola é o Com Armas Sonolentas, que é um livro maravilhoso. E ele tem um subtítulo, né, que é um romance de formação. Ela já tá dando uma dica aí pra crítica, que é pra ler como se fosse um romance de formação. Interpretem como vocês quiserem. Ele conta a história de três mulheres, na verdade, eles são três novelas, né, três contos grandes, mais ou menos interligados, de três mulheres em três gerações diferentes. e as três são, tem alguma relação aí com o Brasil. Uma é nascida no interior do Brasil e que vai ser empregada doméstica na cidade grande. A outra é uma atriz que se casa com um alemão e vai morar na Alemanha. E a outra é uma jovem universitária alemã que está estudando português. Então tem toda essa questão de o que é ser brasileiro sobre o nosso país, o que é ser mulher brasileira, especificamente. né, tá por trás, assim, né, desse livro. Esse urbanismo, essa coisa cosmopolitana é uma coisa que tá muito presente nesse momento atual da nossa literatura, né. A gente não faz mais uma literatura que é regional. Tanto é que vários autores dessa minha lista, a Carola, inclusive, foram publicados em vários países, traduzidos, né, pra outras línguas, que é uma coisa que está crescendo. Muitos autores brasileiros estão alcançando aí mercados de outros países, da Europa, dos Estados Unidos, etc. Nosso próximo escritor é o Daniel Galera. Ele já é um pouquinho mais conhecido, né, porque o livro dele, inclusive, esteve em algumas listas de vestibular. Ele é um escritor gaúcho. E ele foi um dos pioneiros da literatura vinda da internet, né. Ele publicava textos em blogs, na época dos blogs, lá, na virada dos anos 2000 e pouquinho. E depois ele criou sua própria editora, foi se profissionalizando e tudo mais. Ele recebeu o prêmio Machado de Assis, outro prêmio aí pra você. E finalista do Jabuti, com o romance Cordilheira, que é a minha dica aqui, em 2008. E ele venceu o prêmio São Paulo de Literatura, em 2013, com Barba e Sua Padra de Sangue. Além do trabalho que ele faz com tradução, né, e com o cinema, porque ele já teve um livro adaptado para o cinema. Então, vamos falar um pouquinho de Cordilheira, que é um livro que eu adorei, eu gostei demais, é o meu favorito, do Daniel Galera. Principalmente porque a protagonista é uma mulher, e é uma mulher muito bem escrita, considerando que foi escrita por um homem, né. Eu considerei ela muito real, assim, consegui enxergar todas as questões dela, ela é uma personagem muito boa, muito rica. A Anitta, que é essa personagem, é uma escritora que tá meio perdida na vida, e ela vai pra Buenos Aires, pra um evento da editora dela, mas ela não tá mais muito interessada em escrever, só que ela pensa agora é em gerar um filho. E aí ela entra em contato com uma seita meio doida de escritores lá em Buenos Aires e tudo mais. É muito bom, gente, sério mesmo. E ele faz parte de uma coleção chamada Amores Expressos, né, em que alguns escritores foram mandados pra vários lugares do mundo, que eles escolhem, né, escolheram vários lugares do mundo, pra escrever histórias que têm a ver com o amor nessas cidades, né. Isso é outro elemento aí do internacionalismo dessa literatura nova brasileira. Nossa próxima escritora é a Andréia Del Fuego. É um pseudônimo, né, Andréia Del Fuego, e ela é autora de livros com uma pegada mais juvenil. É uma curiosidade sobre a Andréia Del Fuego, é que ela criou esse pseudônimo quando ela escrevia contos eróticos na internet, quando ela era jovenzinha, adolescente. E aí ela foi convidada pra fazer uma coluna num site respondendo perguntas sobre sexualidade. E aí que ela, né, começou a se profissionalizar como escritora. Mas os livros dela não tem nada de sacanagem, não são eróticos, nem nada. O livro dela, Os Malaquias, que também é a minha dica aqui, venceu o prêmio de José Saramago, e foi publicado já em um monte de países, na Europa, nos Estados Unidos, enfim, ela já é bem traduzida. Os Malaquias é um livro de 2010, Conta a história de três irmãos que ficam órfãos quando a casa deles é atingida por um raio. E eles vivem numa cidade em que tudo é muito mágico, tem todo esse elemento do realismo mágico e tal. E eles saem desse mundo e eles ficam eternamente tentando voltar. E é bem legal, ela mexe com elementos do realismo mágico, né, como eu falei, que é uma coisa bem presente na literatura latino-americana. E tá presente na obra dela de uma maneira muito contemporânea e muito legal, muito diferente. É tudo muito bem amarrado no livro, né? E fica a dica aí. E o próximo tópico da nossa lista aqui, na verdade, não é um escritor. Na verdade, eu agrupei vários escritores, porque, gente, foi muito difícil fazer essa lista, porque tem tanta gente boa que eu fiquei, meu Deus, não quero escolher todo mundo. E aí eu acabei juntando quatro escritores que são autoficcionistas, ou seja, que escrevem autoficção. E o que é autoficção, né? Em linhas gerais, assim, bem gerais, dá pra gente dizer que é quando um autor escreve uma obra em que a figura central, o protagonista, é ele mesmo. Então, geralmente tem o mesmo nome, você consegue identificá-lo por diversas características biográficas do autor. E aí, essa história pode ter graus variados de realidade, né? De ele contar realmente o que aconteceu. É meio que uma tendência na literatura contemporânea, né? A autoficção, que é uma mistura de autobiografia com ficção, né? Porque hoje em dia você acredita que você não precisa ter uma vida muito ilustre, ter sido uma figura histórica, uma celebridade, enfim. Pra ter uma autobiografia, você pode simplesmente relatar a sua experiência no mundo e fazer disso literatura. Quantos personagens que são os a ninguém que a gente não tem na literatura, né? E de livros incríveis. E esses autores que eu separei são Julian Fuchs, Cristóvão Teza, Michel Laube e o Ricardo Lízias. E a minha dica aqui dentro desse tópico é um livro do Ricardo Lízias chamado Céu dos Suicidas. E eu acho interessante indicar essa obra porque, né? Enfim, fala de suicídio, que é um tópico que tem se abordado bastante e que deveria ser abordado mais, né? E o enredo é basicamente o Ricardo, que ele também é um personagem, lidando com o suicídio do amigo dele. Era um grande amigo dele. E aí ele vai, enfim... Ele é uma personalidade bem controversa, bem doidinha, assim, digamos, dentro do mundo literário. E ele segue tentando compreender toda essa questão da morte do amigo dele ao mesmo tempo que compreender a sua própria história, enfim... Ele viaja pra alguns lugares e tal. É um livro muito legal, bem curtinho. Ele é quase uma novela, né? Que é um romance um pouquinho menor. Uma leitura bem rápida. Fica a dica. É muito bom, gente. O próximo escritor da nossa lista é o Luiz Rufato. Ele é um escritor mineiro. E diferente de todos esses escritores aqui, ele tem uma origem bem mais humilde, né? Ele foi operário na juventude, se formou torneiro mecânico. Era filho de um pipoqueiro e de uma lavadeira. Depois foi se formar jornalista. Veio pra São Paulo trabalhar como jornalista e tudo mais. Mas essa origem humilde é importante na obra dele. Porque ele busca em várias obras dele ficcionalizar essa experiência da classe operária, né? Das classes mais baixas da periferia. E ele explora isso muito bem, é central, né? Na série de livros dele que chama Inferno Provisório. São cinco livros que retratam as vivências da classe operária desde lá de meados do século XX até o século XXI. Mas esses não são os livros que eu vou falar aqui. O livro que eu li dele, que é a minha dica aqui, é outro que se chama Eles Eram Muitos Cavalos. Esse livro é de 2001 e ele recebeu o prêmio Machado de Assis, né? Já mencionei aqui. E o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. E esse livro, enfim, ele entra aí nas categorias de romance. Mas, na verdade, ele não é um romance, assim, tradicional, né? E aí vem uma outra característica que é muito presente na nossa literatura aqui do século XXI. Que é o fragmentário. Então, o livro é composto de 70 fragmentos. E os textos, né? Cada fragmento parece que são escritos em verso, né? Parece que são versos, mas, na verdade, são mais fragmentos mesmo. É um texto meio desconexo. E o livro é uma espécie de tributo a São Paulo, né? Ele se passa dentro de um dia em São Paulo, que é o dia 9 de maio do ano de 2000. Ele traz nesse livro essa dificuldade de se apreender a metrópole de São Paulo, né? Que é tão gigante, tão cheio de multiplicidades, né? E que não pode ser aprendida por inteiro. Então, por isso, né? Ser aprendida em fragmentos. É um livro muito interessante. Ele vê muito mais a obra dele, né? Um comentário aí dele. Como uma instalação, né? Do que como um romance. E a última escritora da nossa lista, como poderia deixar de mencionar, né, gente? Conceição Evaristo, que é uma escritora negra. Que tá aí em todas atualmente no Brasil. Já foi homenageada da Flip, enfim. Ela é mineira, de origem bem humilde. Ela era de uma comunidade em Minas. Ela trabalhou como empregada doméstica, enquanto ela se formava no curso normal, né? Pra ser professora. E hoje ela é doutora em literatura comparada. E candidatou-se à Academia Brasileira de Letras. O que é muito significativo. de uma mulher negra se candidatando à Academia Brasileira de Letras. Infelizmente, ela não foi aceita ainda. Ela só foi começar a escrever nos anos 90, né? Quando ela já era uma mulher formada, madura. E os livros dela, entre contos, romances, eles exploram essa questão da discriminação de classe, de raça e de gênero, né? São aí outros temas também que estão muito em voga, né? A coisa do lugar de fala, de você colocar as pessoas pra contarem suas próprias histórias. Isso é muito significativo e muito inovador, né? Não é uma coisa muito comum, até pouco tempo atrás. E a Conceição ganhou o prêmio Jabuti, em 2015. E o livro que eu vou falar dela é o Ponciá Vicêncio, de 2003, que é considerada aí a obra magna dela. Ponciá é uma mulher negra descendente de escravos, mas que ainda tá ali com a escravidão muito recente, né? E o livro traça aí os encontros e desencontros dessa personagem e tem toda uma pegada meio de misturar memória com fantasia, lembranças, com imaginação e enfim. E é muito interessante a construção dessa mulher descendente de escravos e essa herança identitária, né? Que ela traz dos antepassados dela. E muita gente tá lendo agora o Olhos d'água. Eu ainda não li, tá na minha listinha aqui, mas são contos da Conceição Ivaristo. Se eu não me engano, é o livro mais recente dela. Se não, o mais recente é o Um Doce. E ela ainda está viva e produzindo muito, fazendo lives no Instagram de Iva Maravilhosa. E é isso, fecho a lista com chave de ouro, falando de Conceição Ivaristo. E essa é a minha listinha das minhas... Meus pitacos, minhas apostas aí, apesar de fracas. Não tenho muita firmeza em nenhuma delas. De pessoas que talvez a gente esteja estudando na aula de literatura na escola, pelo menos se eu não acertei os autores, talvez eu tenha acertado aí as tendências gerais. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Leiam todos esses escritores. Deixem um like aqui no vídeo. Deixem um comentário se vocês já leram algum desses livros, se vocês curtiram as dicas. As suas dicas literárias também. Sigam lá no Instagram. Eu tô tendo live com alguns escritores que estão aí produzindo. Alguns tô conseguindo trazer pra conversar comigo. Arroba Fila Preferencial. E é isso. Um beijo e até a próxima.